Hoje eu tô na frente da Apple Store, da loja aqui no centro de Manhattan, na 5ª Avenida. A loja maior que eles têm, né, e aqui é a principal. E uma coisa que eu vi essa semana no jornal e eu vim conferir foi o pessoal dormindo já, fazendo fila, pra comprar o iPhone 6. É o amor pela Apple e pelo iPhone, e o pessoal já, antes de saber com certeza se vai ser lançado ou não o iPhone, o pessoal já tá fazendo fila. Eles já estão aqui há alguns dias, hoje é dia 5, e o suposto lançamento vai ser dia 13, não, desculpa, dia 18 ou dia 19. Então, assim, deixa eu tirar aqui. Então, é muito interessante, na verdade, a ansiedade do pessoal e, assim, o consumismo, né. No final das contas, você vai ficar 15 dias numa fila, dormindo, passando o dia inteiro na fila. Primeiro que a pessoa não deve ter nada pra fazer, né, como que trabalha. O ponto é esse. Mas o pessoal já tá na fila, já, já tá esperando ansiosamente. Por isso, ó. Essas filhinhas aqui, todas têm pessoas. Eu vou tentar ir mais pra frente. Então, claro, virou ponto turístico, porque vem os repórteres fazer isso. Tá vendo? Eu acho que esse casal aqui da frente, eles são o ponto mais principal e mais turístico. Porque eles são os primeiros a fila. E já ofereceram pra ele mil e duzentos dólares pelo lugar dele. Porque ele, como o primeiro, ele vai ser o primeiro a ter o primeiro iPhone 6 na mão, né. Se sair, então. Mas é interessante, ó, o pessoal, a noite, na verdade, acampa. Atrás das cadeiras tem mala, tem a barraca, tem saco de dormir. E olha que legal. O cara pra manter, eu ainda continuando, tendo energia com tudo, ele tá com a malinha solar ali. E tem o cabo do iPhone dele carregando, tem o cabo do iPhone saindo. Então, assim, ele ia tá lá, mas tá conectado com o mundo, né. Isso é interessante. Temos repórteres. Ah, repórter fazendo a reportagem. Tinha um outro agora. Tinha um outro agora.